Meu parceiro, eu tô feliz da paz. O leão tá liderando, o leão tá brocando a pesquisa de Vistelal Guimarães, cabeça. O parceiro tá brocando, se o outro maluco forrar dizendo que dá mais de 3 mil votos de frente. Oxê, xê, xê, mentira. Aqui, cabeça, a pesquisa, alunos da pesquisa, quem é do estado de NSE, é a tia leão aqui, pô, aqui, ó. O mundo tá dizendo que é pequenino? Pequenino é o quê, rapaz? Eles estão com medo da pesquisa, tá dizendo, tá dizendo pro povo aí que a mentira ainda é de tudo entrar numa ação. Pra não registrar a pesquisa e não sair pela rua depois de 10 anos. Ô, meu parceiro, vocês estão com medo mesmo. Medo? Medo é a presença de desesperado, cabeça. Leão, ele leva essa mesma. Oxê, leão é o cara pra onde você vai, na sede, na zona rural, soltar o leão é um de cabeça. Leão é o cara, rapaz, é boca.